E o Thiago Silva fez sua reestreia pelo Fluminense, tentando ajudar o Flusão a sair da zona do rebaixamento. Veja aí a partida do Thiago Silva contra o Cuiabá. De Thiago Scante para um clube que é simplesmente o atual campeão da Libertadores da América, mas que está lutando para não cair no campeão. Vamos juntos, a bola já está rolando. E o Sport TV mostra Cuiabá e Fluminense, 18ª rodada no campeão. Aqui é sempre um nome especulado como possível negócio do Fluminense. O jogador que pode deixar o tricolor. Aí o Thiago Silva, batendo para frente. O Santos, nosso microfone está captando tudo ali do Mano, né? Ele está pedindo para quando o Cuiabá atacar, principalmente aqui com o lateral esquerdo do Ramon, que alguém jogue nas costas. Muito obrigado a você, torcedor do Dourado. Você, torcedora do Cuiabá, que está sempre com a gente. Alô, galera tricolor! É domingo, é aniversário do Fluminense. Da equipe comandada pelo Voivoda, né? Que trabalho de novo vai fazer o Juan Pablo Voivoda. Acho que não vai dar tempo. Não vai dar, né? É! Bola para o Pita, o Fábio está voltando, dominou o artilheiro, tentou a dividida e ele bateu. Aqui é lançada para o Isidro Pita, dificuldade, né? Mas o Thiago Silva vem, ó, na dividida. E para o Pita. Ele bloqueou na hora. Exatamente. Na reestreia de Thiago Silva. O goleiro, ó, com a perna esquerda, ele bate, sobe aqui o Dereck Lacerda, escora de cabeça o Thiago Silva. Aí o Xará. Thiago Silva. Trinta títulos conquistados nesse período de jogo. Aí o Thiago Silva. Veja como corre o Dereck Lacerda. Thiago. Intervalo campeão, trazendo destaques da rodada do Brasileirão. Thiago Silva vai perseguindo o Dereck Lacerda. Tem também a 51 jogadas do primeiro tempo em Cuiabá, 0x0. Lele, artilheiro do Tricolor na temporada com seis gols. Nessa aí o Pita deixou a bola escapulir. E trazendo novidades, informações para você. A bola parar de rolar na Arena Pantanal. Tem troca de passes, parte dois. Ó o Cuiabá. Thiago Silva. Com a cobertura do Thiago Santos. Melhor ali para o Cá. Vamos até 49. Rapaziada do banco, da equipe do Cuiabá. Os citados pelo Dereck Bueno. Santos. Aí Thiago Silva. Primeiros 40. O Lucas Mineiro também agitado, falando bastante. Vamos ver se surtiu efeito. Com a passagem da bola pelos meio-campistas. Dois times que tem, né? Grafa, artilheiros. Ganso. Ergueu. Segunda trave. O toque do Thiago Silva. Ganso. Thiago Silva. E olha, o Thiago Pantanal. Cleisson, Alain Pereuri e Fernando Sobral. O jogo não é tão marcador como o Sobral. Mas pensa mais no jogo. É a possibilidade do Cuiabá tentar melhorar na partida. Outra vez a dificuldade se apresentou para o time do Mano. Passe na frente. Para o Deverson. Domina. Gira. Balança para cima do Thiago Silva. Não mexeu, não, com o emocional do torcedor. Você imagina hoje se acontece. Áreas para levantar. A cobrança do Vescanteio. Thiago Silva. O Teragarrou. Pintou. Muito forte, né? Ele chega bem. Ele tem bom tempo de bola. Agora, né? O Samuel Xavier chegou em condições de cruzar. Não foi aquele chuveirinho, aquela bola cruzada. Tantíssimo. O Cuiabá vai querer mudar essa história. Thiago Silva recua. Certamente minutos que farão prender a respiração.